Governador 15 Esse sonho é meu, que é confúcio, sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu tô, quem vai me vim se eu vou Eu quero um novo governador Esse sonho é meu, quem é confúcio, sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu tô, quem vai me vim se eu vou Eu quero um novo governador Trago meu sorriso no rosto Estou disposto a ver Rondônia mudar Quero ver um novo de novo Vou de 15 pra melhorar Leve essa ideia pra frente Como a gente tudo vai melhorar Vem você pra nova Rondônia É só querer que ela já vai chegar Esse sonho é meu, quem é confúcio, sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu tô, quem vai me vim se eu vou Eu quero um novo governador Esse sonho é meu, quem é confúcio, sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu tô, quem vai me vim se eu vou Eu quero um novo governador Esse sonho é meu, quem é confúcio, sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu tô, quem vai me vim se eu vou Eu quero um novo governador Meu sonho é meu, quem quer Confúcio sou eu Eu quero um novo governador Quem tá feliz eu dou, quem mais diz que eu vou Confúcio governador Muito obrigado, eu conto com vocês